Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, vídeo de hoje como vocês viram aí no título estou fazendo, vim fazer o exame de polisonografia, uma pessoa que não estava dormindo direitinho, estava dormindo organizado, então fui ao médico, vou mostrar para o quarto, mostrar mais ou menos as coisas para vocês, espero que vocês gostem, se manhã, minha tia, meu tio, minha avó também não está dormindo direito, então bora procurar um médico e fazer esse exame, porque se a pessoa não dorme direito, a pessoa fica toda desorientada durante o dia, é uma agonia, só misericórdia de meu Deus, então vou mostrar aí durante o vídeo, espero que vocês gostem, vou mostrar aqui o quarto, aí eu trouxe meu travesseiro, travesseiro de pescoço, uma mochila com algumas coisinhas pessoais, uma TVzinha aqui, armário para guardar os berê-berê-berê, aqui estou em mim cá, já me acomodei direitinho, já deixei minhas coisinhas, troquei de roupa, coloquei aqui meu sutiã pós-cirúrgico, porque para quem não sabe, quem não me acompanha, que está se jogando agora, eu fiz a mastopexia com prótese e ainda durmo, tem seis meses, seis, seis meses que eu fiz, ainda durmo com o sutiã pós-cirúrgico, porque é muito mais confortável, mas essa não é a pauta, essa é da outro vídeo, aí estou aqui com o questionário do sonho, aí vou preencher direitinho com os meus dados, tarará, 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 e aqui está minha comidinha que tem yame, trouxe yame, marmiteira, né? A gente precisa emagrecer, yame com ovo, porque aqui o lanche é aquele lanche sintético, sabe? aquela sopa, aquele pozinho, suco de caixinha, biscoito, e acho que é suco de caixinha, biscoito, essas coisas não tem nem fruta, então se puder não comer esse tipo de coisa, eu prefiro, gente, trazer minha comidinha, como o negão, meu esposo, ele já fez, né? Então não passou, já deu o canal, a gente já vem na manhã, então vou preencher aqui e retorna. Voltei porque achei muito interessante, aqui na ficha, olha. Utilize a escala apresentada a seguir para escolher o número mais apropriado para cada situação. Zero é nenhuma chance de cochilar, um é pequena chance de cochilar, dois moderada, três alta. A situação sentado e lendo é zero, vendo TV é um, sentado em público sem atividade é zero, que eu fico super atenta, com passagem no carro, zero, porque eu sou co-piloto, deitado para descansar a tarde é dois, é moderada, depende da ansiedade, sentado conversando com alguém é zero, porque eu fico muito atenta, prestando atenção, sentado com a mente pós-almoço é três, é certo. Se não estiver ansiosa, é para lá que vai. Dirigindo o carro, quando para o sinal, zero. Super atenção, total, deu seis. Queixas habituais, dificuldade para dormir, eu não tenho dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade para manter o sono. Desperto muito, sim. Sonolência diurna, não. Comportamentos estranhos durante o sono, sim. Se positivo, quais? Batimentos acelerados, sabe? Desperto muito. Agita as pernas durante a noite, não. Estava faltando aqui, eu coloquei, não. Bruxismo de anjo de dente, não. Ronco, não. Aquela coisa bem sutil, sabe, gente? Bem sutil, sem relevo. Bem pouquinho mesmo, tipo de bebê. Acordo no meio da noite, sufocado, não. Obstrução nasal também, não. Dor de cabeça, acordar, não. Azia, não. Regugitação de alimentos, não. Não tenho refluxo. Fumo, aí aqui eu botei moderado, mas eu não fumo, tá, gente? Moderado é amarvado. E quando eu bebo, eu não estou conseguindo dormir. Acordo super mal, super mal, super mal mesmo. Esse foi um dos motivos. Mas a gente sabe, né? Que o álcool, ele intoxica o nosso organismo, parará, 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 parará. Outras doenças, não. Cochilei hoje. Não, cochilei que o meu dia hoje foi super produtivo, super agitado. Ingeri algum medicamento? Não. Ingeri bebida alcoólica? Não. Café? Sim. Cinco xícaras hoje pela manhã. Tô muito café pela manhã. Horário da última refeição agora? Como eu tô comendo aqui, às 20 horas, né? Qual o horário habitualmente eu levanto pela manhã? Às 7, mas é dependente. Eu acordo, tipo, 3 horas da manhã e não consigo dormir mais. E descreva seu sono na noite anterior. Fui razoável. Tá? Essa aqui aí, agora eu vou preencher meus dados, né? Direitinho. Meus dados pessoais. E é pra lá que vai. Depois nós tomamos sopa e o Mário vai fazer um brigadeiro pra gente. Olha, acabou com a sopa. Tinha que ir. Acabou com a sopa. A gente pegou, tomou sopa e tal, depois, antes de... Aí tava passando o filme. Ô. Aí, eu assisti o filme com o brigadeiro. Sim. Aí ele toma como o meu, eu falei, não. O meu já foi satisfatório. Também chega, né? A gente não pode abusar tanto, não. E ele botou um potezinho generoso. Sem miséria. Vamos embora, Rita. Vamos embora. Bom dia. Bom dia. Vamos embora, né? Encarafinadas com vocês. Estou prontinha pra voltar pra casa. Então, minha gente, já cheguei em casa. Já fui treinada, lavei o cabelo pra poder tirar aquela cera condutora que deixou meu cabelo todo engrenhado. Ainda tem bicho aqui, mas aos poucos vai saindo, vai saindo, vai saindo. Cheguei, tomei um banho. Agora vou procurar comer, né? Como eu falei pra vocês, é o motivo, né? O qual eu fiz o exame, que eu não tava conseguindo manter. Vocês acreditam? Deixa eu falar uma coisa aqui. E ouve. Eu dormi a noite toda. Tive alguns momentos, assim, que eu acordei por causa que senti, assim, um desconforto e tal. Mas foi coisa muito mínima, imperceptível. Foi aquela coisa assim, sabe? Despertar, lembrar onde eu tava e voltar a dormir a noite toda. Pense aí. Misericórdia de meu Deus. Então, se você tá passando por algum desconforto ao dormir, procura o médico pra fazer seus exames. Eu vou levar o resultado assim que sair pro médico. E aí, ao longo, né? Dos vídeos, eu vou compartilhando com vocês. Então, espero que tenham gostado aí do vídeo. Gostou, curte. Comenta, compartilha. Ative aí o sininho de notificações. Me acompanha no Instagram, se possível. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.